Boa noite, estranho. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do programa Pesadelos Reais, um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Eu sou Lorena Duarte e permita-me que lhe conte uma história. Se você é uma amante dos crimes reais, de causas estranhas e até mesmo sobrenaturais, com certeza já passou pela fase de não encontrar mais conteúdos novos para consumir. Chegou a sentir que tudo parece repetitivo e mais do mesmo? E quando encontro algum caso novo, já não produzo aquele sentimento estranho que tanto nos encanta. E alguns como eu, desde nossa infância. Em tempos de pandemia e isolamento social, acabei me encantando por conteúdos na moda antiga, por programas compridos e bem explicados. Inclusive por velhos programas de rádio que, para a sorte de muitos amantes do terror, ficaram devidamente gravados. A barreira do idioma infelizmente nos separa de mares de conteúdos super interessantes, que estão bem aqui, do nosso lado. E meu intuito com esse podcast é recopilar essas histórias e traduzi-las ao português. Que mesmo não sendo a minha língua materna e nem mesmo ter tido educação formal no idioma, é algo que me acompanha desde sempre. Então colocarei muito esforço e carinho na produção de cada programa. Considero que a história ibero-americana é a nossa história mais raiz. Nada melhor do que conhecer o que assustava nossos avós, ou que casos abalaram países inteiros. Conto com você, querido estranho, nessa nova empreitada. Aliás, em tempos de isolamento, acabamos ficando bem perturbados com as mudanças que o mundo está vivendo. São tempos muito difíceis. Mas já pensou como seria se tudo isso estivesse ocorrendo há cem anos atrás? Ou pior, já se imaginou o pesadelo que seria estar trancado num quarto escuro e sujo, sem contato algum com o exterior? Me permita que o leve até o bairro Prado, em Montevideo. Lá se encontram construções belíssimas, onde por volta do século XIX, as famílias mais ricas da sociedade rio-platense tinham seus casarões, chamados quintas de descanso. Entre eles, emerge um especial, o atual Museu Juan Manuel Blanes, que foi fundado como museu no ano 1930, em comemoração do centenário da independência do Uruguai. Dito museu leva o nome do renomado pintor nacional Juan Manuel Blanes, e nessa mesma data de fundação se comemorava também os cem anos do seu nascimento. O prédio original foi adquirido pelo governo municipal e foi ampliado para se tornar um museu. Juan Bautista Rufo, cônsul italiano no Uruguai, encomendou a construção da sua moradia ao engenheiro Juan Capurro em 1870. A quinta ocupa um quarteirão delimitado pela Avenida Milano, a Rua Mauá e o Arroyo Miguelete, cujas margens e arredores constituíam um lugar de caminhadas e encontros da classe alta, em determinadas épocas do ano. Integra um conjunto de grandes e majestosas casas, muitas já desaparecidas, e outras incorporadas a parques e passeios públicos, que no final do século XIX foram construídas a margens do Arroyo Miguelete, que atravessa Montevidéu de norte a sul e deságua na Bahia, a poucos quilômetros da capital. O projeto inicial eram de um edifício de um só andar, adornado com estátuas e galerias com arcadas laterais e um terraço frontal espaçoso, e bem na frente do edifício se encontra um belíssimo jardim em formato circular, organizado de acordo ao passagemismo francês. Em 1872, um histórico edifício foi adquirido por Clara Garcia de Zuniga, uma dama da alta sociedade que, na segunda metade do século XIX, escandalizou a então pacata capital uruguaia, com seu comportamento liberal demais para a época. Por sua vez, Clarita, como era chamada, foi retratada há seis anos pelo próprio Juan Manuel Blanes. Dito quadro se encontra no acervo do museu, e é rodeado por diversas histórias de funcionários e visitantes, que relataram que o museu é assombrado pela própria Clarita. Às vezes a vem andando pelos corredores, salas e no sótão. Os funcionários do local perceberam que fenômenos estranhos aconteciam cada vez que mudavam a pintura de Clarita de um lugar para outro. As pinturas caíam das paredes, os móveis apareciam fora do lugar, as janelas se abriam por conta própria e as portas batiam inesperadamente. Dizem que quem tocar no quadro sofreria algum acidente ou infortúnio, e o que mais assustou o pessoal do museu foram os sons feitos pelo piano, como se alguém invisível o estivesse tocando. Normalmente o piano fica posicionado bem na frente do quadro de Clarita. Depois que aconteceu tanta coisa ao redor desse quadro, foi então decidido deixá-lo em seu lugar original e não tocá-lo novamente. O lugar do quadro é no hall da entrada, e é como se Clara quisesse estar na entrada para receber os visitantes, no que antes fora sua própria casa. Mas por trás desse relato tão expressivo e de tal genialidade do pintor, mora uma história de vida muito triste e sofrida. Clara Garcia de Súñiga, Nascida em Gueliguoichu em 15 de abril de 1845, filha de um dos mais poderosos e políticos e latifundiários de Entre Rios, ela viveu sua infância na Argentina até que, aos seus 9 anos de idade, sua família se mudou para Uruguai por conta de diferenças políticas entre seu pai e o governador de Entre Rios. Para Clara, além de sofrer com a mudança de casa, seus pais decidiram, já que era dita como uma criança de espírito livre, organizar um casamento para ela quando tivesse 14 anos de idade. Clarita nunca lidou bem com a diferença de trato que ela recebia em comparação com seus irmãos. Por ser uma menina, era proibida de brincar com eles do lado de fora de casa. Porém, ela era só uma criança querendo brincar, e numa coasião, ela acabou entrando no arroio amiguelente junto aos seus irmãos, e a sua mãe, ao vê-la encharcada e brincando com os meninos, a castigou severamente, deixando-a muitas horas ajoelhada sobre grãos de arroz. O tempo passou e o momento chegou. Nada fez os pais de Clara mudarem de ideia. Clara casou-se aos 14 anos de idade com José Maria de Subiria, de 36 anos, o aristocrata do Rio de la Plata. Aconteceu como na maioria dos casamentos arranjados entre famílias ricas da época. Apesar disso, Clarita não deixou de se revelar contra a cultura mochista com vases a tendências vitorianas da época. No Montevidéu daqueles anos, as mulheres de classe alta só podiam habitar dois espaços, a casa e a igreja. Para Clarita, nenhum nem outro eram espaços confortáveis, pacíficos ou livres de violência. Então ela habitava os espaços que queria, indo em contra maré de preconceito e aumento de maus tratos. Subiria maltratou Clarita durante muito tempo, quase toda a sua adolescência, desde a época do seu casamento. Durante os primeiros anos de casamento, vivendo no Paraná, Argentina, Clara teve seus três primeiros filhos, Isabel, Clarita e Alfredo. E sobre os preceitos de que uma mulher deveria ser uma boa esposa e uma mãe devota, propriedade do seu marido, quem administrava não só sua vida, mas também todas as suas riquezas. Subiria, por sua vez, era um homem violento e lhe causou muitos abortos a Clara durante suas sessões de espancamento. É imensurável o quanto ela deve ter sofrido nas mãos do seu marido, que sempre chegava alcoolisada em casa e descontava toda a sua ira em Clara. Relatos sobre o caso contam que ela gostava de cantar canções de Linar cada vez que se sentia sozinha, na intenção de se refugiar do sofrimento através das memórias de sua infância. Um determinado dia, ela cansou e fugiu com seus filhos. Ela se estabeleceu na Vila de Duranas, o agora então Museu Glanes, a residência de Verão da sua própria família. Durante um bom período de tempo, ela se sentiu livre, começou a desfrutar dos seus passeios a cafés e encontros sociais. Ela decidiu como queria criar seus filhos, e gostava do seu corpo e mantinha relações sociais e românticas com quem ela queria. Entretanto, ela também começou a ser perseguida por seu marido, por instituições morais e pelos críticos da alta sociedade. A sociedade inteira condenou. A partir daquele momento, a vida de Clarita foi dividida entre disputas legais com seu marido, que primeiro roubou seus filhos e depois a levou para longe dela, através dos tribunais, e das noites de café e reuniões sociais. Em 1890, existia um tratado de civilidade que aconselhava que cores berrantes, variadas ou exageradas, não estão de acordo com a mais severa honestidade. Clara, que costumava usar decote e cabelos soltos, era considerada um exemplo de desonestidade. Em 19 de novembro de 1878, Clara divorciou-se de Jesus Maria, e embora a cúria eclesiástica metropolitana de Buenos Aires tenha arquivado as acusações feitas por Clara contra seu marido, considerando-o como calinosas e falsas, eles entenderam que existiam sérias dificuldades para que o casamento continuasse. Assim como as disputas legais entre Clara e seu marido envolveram advogados de prestígio e políticos de alto nível, foram as suas atitudes posteriores que atraíram a atenção da pacata sociedade. Clara desfrutou da sua vida e da sua sexualidade sem qualquer dissimulação ou preconceito. E enquanto isso, o Monsenhor Mariano Soler proclamava, entre aspas, As mulheres não podem ser deixadas por sua livre vontade. É por isso que o pai entrega o marido para submetê-la a uma doce, mas firme e poderosa tutela. Aquele ser fraco, pertencente a um sexo, que embora seja suscetível a todo tipo de virtudes, é mais perigoso com as seduções da novidade e com a atração dos prazeres. Clara se entregava inteiramente a essas atrações dos prazeres. Ela estava ligada a seu advogado Alberto Garcia Lagos, com quem teve cinco filhos, e a Ernesto de las Carreiras, com quem teve seu filho Roberto. Mas apesar do divórcio, Jesus Maria não perdeu o controle de Clara. E com a ajuda de padres, Mário no Soler, anticitado, médicos, advogados e políticos como Lorenzo La Torre, conseguiram declará-la insana, incapaz e louca. Até sua própria família cuspirou contra ela. E o episódio onde ela entrou no Arroyo Biguelete também foi usado para declarar sua insanidade, como se fosse algo congênito que ela carregava desde sempre. Em Vila Duranas, Subiria mandou construir um sótão onde a trancaram para tomar posse da sua fortuna. Submersa na solidão, Clara foi trancada naquele sótão de janelas falsas por anos sem poder sair. Então ela ficou mentalmente alienada. E embora ela tenha conseguido escapar em algumas ocasiões, ela foi recapturada e morreu no mesmo lugar. Se Clara tivesse tido oportunidade de voltar a este mundo um século depois, ela teria sido uma mulher independente, cheia da coragem necessária para enfrentar um mundo ainda considerado injusto. Uma mulher que muitos teriam visto como exemplo libertário. No entanto, na época na qual viveu, foi preferível silenciá-la e trancá-la, porque sua história também é a história do patriarcado no Rio de la Plata, do obscurantismo ideológico e da violência de gênero que nos acompanha, lamentavelmente, até os dias de hoje. Em Montevideo é muito conhecida a lenda de Clarita, não precisamente pela sua vida liberal e seu trágico fim, senão pelos diversos relatos de avistamento do seu fantasma pelo Museu Blanes. O quadro onde ela foi retratada aos seus seis anos produz uma sensação estranha ao analisá-lo mais atentamente. Blanes conseguiu captar os dois principais sentimentos que a perseguiram durante toda a sua vida, a raiva e a tristeza. Aqueles que olharem de perto descobrirão um detalhe surpreendente. O retrato de Clarita é composto por duas faces diferentes. Mais precisamente, uma da metade do seu rosto, localizada no lado direito, corresponde a uma Clarita triste, com um gesto de certa apatia. Por outro lado, a metade esquerda pertence a um rosto eslangado. Essas diferenças podem ser claramente apreciadas nas sobrancelhas, na cor dos olhos, preto à esquerda e cor de mel à direita, no nariz e na boca. O recurso estético que Blanes usou para pintar esse quadro é admirável, pois resumem perfeitamente a vida de Clarita, a jovem mulher que viveu e morreu combinando a tristeza e ressentimento. E essa obra é um símbolo dessa dualidade. O interessante sobre o segredo das duas faces da pintura de Clarita é que todos aqueles que quiserem conferir o quadro poderiam ir ao museu e descobrir pessoalmente. Em tempos normais, o museu teria entrada gratuita. Porém, em tempos pandêmicos, o que nos resta é observar a imagem via internet. Mas quem sabe, futuramente, seria um ótimo passeio a considerar, não é mesmo? Faça-me saber se gostou do programa me seguindo lá no Instagram, no arroba pesadelosreaispodcast e compartilhando com seus amigos para me ajudar a chegar a mais estranhos como você. Me marquem nos stories, se puder. Ficarei feliz em saber que você está aí do outro lado me ouvindo. Me despeço por hoje, me envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.